Não sei o que fazer Queria mais tempo ter Pra decidir o que querer Sei que vou descobrir E assim ainda vou sentir Quando o caminho eu só seguir E alegre vou ficar Tristeza não Sua vida aproveitar Sem poder nos ganhar Sem poder nos ganhar Quero aqui pra você Bem no alto passar A alma está perfeita E a alma da emoção Sem poder nos ganhar Palavras vem assim Dizendo sobre mim Com sentimento e emoção Faça o tempo para Desligue sem pensar E pense no seu coração Não vai encatado Não vai encatado E o seu lugar Não vai estar Vou deixar o meu coração E minha vida levar E nem mais não se for Se podemos voar Se podemos voar Se podemos voar E daqui a todos ver Vem do alto do céu Se podemos voar Se podemos voar Só nos vemos o sol É só o meu coração E a alma da emoção É a alma da emoção Se podemos voar E a alma da emoção For a minha vida mushroom Se pode voar Se pode voar Se pode voar E a alma da emoção E a alma da emoção